Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, tradicional noite de Natal, a Santa Ceia da Família. Este momento único e especial mostra o desejo do Senhor Jesus de nos unirmos a Ele. O cálice que por Suas mãos foi oferecido é a prova de um amor que envolve o sacrifício. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convide a sua família para sentar-se à mesa com Deus e desfrutar da verdadeira união. Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A Câmara do Reino de Deus. A Câmara do Reino de Deus. A Câmara do Reino de Deus. E aí